Então gente, a banda do Malusiana já está retornando pra casa desde de manhã cedinho O Malusiana só embarca agora à noite, beleza gente? Trazendo aqui os bastidores da viagem da galera aí Depois de quase um mês, gente, fora de casa, a turma retorna, né? Então gente, saiu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito Simbora pro vídeo Simbora pro vídeo Simbora pro vídeo Simbora pro vídeo E aí Vamos ver Simbora proservice Hamra É isso aí, o carro? É isso aí, é isso aí, o carro? Obrigado por assistir.